Essas famílias são ex-moradores da Soiamissu, despejado de janeiro deste ano, onde morava há 20 anos. Muitos não tinham para onde ir, ficaram às margens da BR-158. Outros mudaram para outros municípios, mas 72 famílias tiveram sorte de ganhar o lote no município de Confresa. Mas muitos não têm condições de construir a sua própria casa. Por aqui, uns ajudando os outros. Agora, segundo eles, vão fazer uma rifa para arrecadar dinheiro para furar um poço artesiano. Isso, está fazendo uma rifa para nós poder arrecadar dinheiro para construir um poço artesiano para nós, né? Para a gente poder reiniciar, começar de novo. Precisa, primeiramente, da água, né? Que é para nós conseguirmos construir as nossas casas e energia. Gostaria de pedir também à população de Confresa que nos ajudasse, né? Doasse alguma coisa para a gente poder recomeçar, né? Na verdade, não é fácil recomeçar tudo de novo. Eu morei lá há 20 anos com minha família, meu pai, tinha a terra, perdeu a terra, né? E aí também é começando. Achei uma pessoa abençoada que nos deu o início, né? Para a gente começar. E é isso. Gostaria de pedir às autoridades de Confresa para nos ajudar. Que olhasse para nós, né? Para ajudar em alguma coisa. Que fizesse alguma coisa por nós. Quatro vereadores se dispuseram a ajudar os moradores. Para sair junto do comércio, para pedir ajuda aos empresários de Confresa. Em conjunto, juntamente com eles, nós tivemos a ideia de sair em comércio, para o comércio, pedindo a ajuda para a gente poder fazer uma rifa e arrecadar o dinheiro para construir o poço artesiano. Que, no caso, fica no valor de 11 mil reais. Então, a gente vem somar junto com o pessoal aqui e pedir aos comerciantes, as pessoas, que possam ajudar esse pessoal. Porque todo mundo tem um conhecimento dos fatos que aconteceram com eles. E a gente pede de coração essa ajuda. E estamos programados para quinta e sexta. Está visitando o comércio, juntamente com algumas lideranças deles, para a gente poder estar arrecadando. Então, a gente pede de coração a ajuda, o apoio de cada um. Pode ser o mínimo que for, mas sendo de coração, a gente vai se transformar isso em muito valor, para que seja comprado, pago para ser feito o poço artesiano para o pessoal aqui. Estamos aí comovidos com esse fato que ocorreu no Poço da Mata. Agora, o Benigodói doou esses luteamentos. Esses luteamentos aqui para essas pessoas. São 72 famílias que ele fez a doação. E agora nós estamos pedindo, mobilizando a população de Confresa, os empresários, que ajude esse pessoal para ver se for um posto estesiano, que eles necessitam da água para começar as construções. Então, pedimos à população de Confresa que a gente se une e que ajuda a nós a fazer alguma coisa para esse povo. As igrejas também, igrejas evangélicas, católicas. Nesse momento, tem que unir todo mundo junto para ver se nós iminizamos um pouco do sofrimento desse pessoal. Então, eu estou pedindo de coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho